Scoop, meu filho, tá comendo de novo! É, salsicha, é uma delícia! Scoop Dog, primeiro dog da cidade há mais de 20 anos, trabalhando com uma equipe de profissionais altamente qualificada para melhor atendê-lo. Agora, atendemos pelo telefone e também pelo WhatsApp. Ligue agora, 3916-4138 ou 99-644-0432. Aperto todos os dias! Snoop Dogg, que bom ter você aqui! Scooby-Doo-Bee!